Oi meninas, oi meninas e meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está assistindo a minha aula Você que está chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato Moro aqui em Jandira, trabalho aqui na região mesmo Olha só o que vai ter hoje, daqui a pouco, aqui no meu canal Olha aí, só me acompanha gente, essa linda fruteira feita toda de CD Gente, olha que arraso que ficou Então vem comigo, fica aqui comigo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, certo? E você que ainda não é inscrito, se inscreva e aciona o sininho E dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai gostar de alguns dos mais de 500 vídeos que eu tenho no meu canal Então vamos lá gente, vem aqui comigo e vamos começar essa nossa aulinha E separa os CDs Grande beijos Oi meninas, oi meninas, vamos lá Vamos lá começar com a nossa aulinha E como vocês viram aí no comecinho do vídeo Como essa fruteira ficou linda, muito linda essa fruteira E olha o que nós iremos usar CD Ó, todo CDzinho velho Ai Wanda, eu não tenho CD Será que eu não vou conseguir porque eu não tenho CD? Vocês podem usar papelão Tá ok? Então quem não tem CD, de repente não tem a quantidade pra tá fazendo Usa papelão, gente, vai dar super certo também Tá ok? Então qual a circunferência que nós temos aqui do nosso CD? Nosso CDzinho tem 12 Então vocês deverão cortar no papelão com a circunferência de 12 centímetros de diâmetro Tá? Ou se não, pega o CDzinho de vocês aí de música, de filme, de DVD Do que vocês tiverem Usa como referência, só cuidado pra não riscar E usa ele como referência pra marcar o seu, é... O seu papel, a sua cartolina A cartolina não que ela é muito molinha, né? Mas de repente um papelão aí um pouco mais grosso que vai dar super certo também Então vamos lá Vamos começar O que que eu fiz aqui, certo? É... Eu vou começar forrando a parte da fruteira Do nosso... Da nossa fruteira aí que ficou show de bola Então vamos começar por ela, certo? Então eu vou reservar aqui esses cidizinhos E aí eu tô usando esse... Esse tecidinho aqui que parece que é uma melancia, ó É... É a melancia com moranguinho e tem umas florzinhas brancas Então eu tentei, como é fruteira Tentei ver um tecido também Que refer... Que desse referência à fruta, tá? Esse tecido é de doação Eu ganhei ele de doação de uma... Uma das alunas... Uma das minhas alunas, né? A Cris A Cris que fez a doação desse tecido E aí eu tô fazendo pra vocês hoje aqui Essa fruteira Gente, esse tecido aqui é o Tricoline 100% algodão Mas quem tiver o Cheetah vai dar certo O Oxford, um tecido de algodão mais simples Qualquer tecido dá certo, tá bom? Não importa o tecido que vocês têm Não é porque eu tô usando o Tricoline aqui Que... Ah, não, eu não vou fazer porque eu não tenho o Tricoline Ela fez com o Tricoline, eu quero fazer igual Qualquer tecido vai dar super certo Então a primeira coisa Primeira coisa Linha na agulha Tô usando a linha de pipa Não precisa ser nos dois fios Vou fazer um alinhavo aqui, gente, ó Sobe e desce, ó Esse alinhavo Até o final Até encontrar com o meu nozinho Tá ok? Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer o alinhavo aqui desse meu círculo E já volto pra gente dar continuidade Então, gente, volto já Então, ó Fez isso Pega o CDzinho Vamos colocar aqui no meio, ó Puxou Certo? Bem puxadinho Vem aqui Gente, vou arrematar, ó Desse jeito aqui, ó Bem apertadinho, tá? Então, vou terminar esse aqui E já volto pra gente finalizar ele aqui Peraí Então, ó, meninas Como que ficou, ó Certo? Finalizei meu trabalho Aí Quantos eu irei fazer, ó Desse daqui Vocês deverão Estar fazendo, ó Seis Seis vezes, ó São seis CDzinhos É No caso aqui Eu usei todos na mesma cor Aí vocês veem direitinho Se dá Se a quantidade de tecido Que vocês têm Dá pra usar ou não De repente faz um Numa outra cor Combinando Fazendo um composê Aonde ele pode ser a base Ok? Então, feito isso Eu vou pegar aqui, ó Vou pegar um botãozinho E vou Colocar aqui Um botãozinho Pra Enfeitar o meu centro Aqui, ó Tampar esse buraquinho, ó Gente Ó Certo? Então eu vou colocar nos outros E já volto Olha, meninas Como ficou Se vocês tiverem Botão que nem Combinando Na cor Que nem o meu aqui O vermelho Seria o mais indicado Ou azul Mas como eu não tenho Eu resolvi colocar esse laranja Tá ok? Mas Fica aí a critério de vocês Tá ok? Então, feito isso Vou reservar Deixa ele aqui Terminando de secar Né? Secar não, né? E esfriar Que essa cola quente Tem que esfriar Aí, feito isso Eu vou pegar Mais dois CDzinhos Vou pegar Mais dois CDzinhos E vou pegar Mais dois pedaços De tecido Certo? No caso Aqui Eu vou fazer um composê Com vermelho E Na mesma estampa Que eu já tenho ali Qual o tamanho dele? Eu vou cortar Mais ou menos Gente Uns dois dedos Um pouquinho maior Que o meu CD É o suficiente Tá ok? Aí agora aqui Eu não vou fazer Puxicão O que eu vou fazer Gente, ó Aqui Vou colar Vou passar cola E colo, ó Aí eu peguei Esse vermelho Que também é um pouquinho Maior Certo? É um pouquinho maior Que o meu CD Vou passar cola Ó E colo É isso aqui Certo? Fez isso Eu venho aqui, ó E dou um pique No contorno Dele todinho, ó Desse jeito, ó Ó Dou um pique no contorno Dele todinho, ó Certo? Dos dois Certo? Então eu vou fazer Agora desse aqui E já volto Então, gente, ó Fez isso Aí agora aqui Eu vou ter que colar Piquezinho de cola E aí eu vou colando, ó Vou virando Desse jeito aqui, ó Por isso que a gente Dá uns piquezinhos No tecido, ó E aí agora Eu vou dando uns pique de cola E venho colando Ele aqui no contorno Todo, ó Certo? Até aqui, tranquilo Então eu vou terminar Terminar o meu aqui Vou terminar esse Olha como que ele fica, ó Todo cheio de cortezinho Então eu vou terminar De colar A circunferência desse Aí é que vocês vão passando cola E vão colando, tá ok? Até finalizar Aqui depois eu vou fazer A mesma coisa Vou dar uns piques De cola E venho colando A circunferência dele todinha Então eu volto Com os dois prontos Ok? Então volto já Ó, gente Os dois coladinhos Olha como que fica Bem legalzinho, ó Feito isso Então eu vou pegar aqui, ó Passo cola Não passa muito não Pra não vazar, tá? Pra não ficar um trabalho Meio sujo Cheio de cola No meinho aqui Vocês não passem cola Porque no meinho aqui Não tem CD E aí vai vazar E vai ficar um trabalho feio Então aí agora Eu vou pegar E vou juntar as duas partes Como se fosse um sanduíche, ó Certo? Então agora O que que eu vou fazer? Eu vou esperar Porque eu quero que ela Fique bem coladinha Bem coladinha mesmo E já volto Pra gente começar O nosso acabamento Então volto já Ó, gente Aí feito isso Ó Aí depois disso O que que eu vou fazer? Vou passar Uma sujeirinha de cola Aqui nessa borda, ó E venho colando, gente, ó Vou colocar aqui O enfeite No contorno aqui Dessa minha circunferência, ó Dessa minha base E aqui, ó Vem embora, ó Você pode colocar O que vocês tiverem aí, tá, gente? Vocês podem colocar cianinha No caso Eu tô colocando a cianinha aqui, ó Ficou um pedaço de cola Pra fora aqui Então eu tô colocando cianinha Mas vocês podem colocar É... Ponto curva Pode... Ah, pode colocar, gente Um... Um... Qualquer outro Qualquer outra Passa Ana Maria Que vocês têm em casa E vocês podem tá colocando Tá? Mesmo porque Vocês podem tá fazendo Todo o trabalho E essa parte aqui Dessa decoração Vocês podem tá fazendo Depois Na hora que vocês É... Forem pro centro da cidade Pra tá comprando Porque a cianinha também Ela é tão baratinha O metro dela, né? Então Dá pra vocês Começarem a fazer o trabalho E depois Compra a cianinha Pra colocar, ó E olha como que vai ficando, ó Tá? Só um decorativo Vim em volta aqui Pra fazer um acabamento Pra ficar bem bonito Ok? Então feito isso Vou reservar Mais uma peça pronta Aí agora aqui Eu tenho mais uma basezinha Da nossa fruteira Então aqui Quanto que eu tenho De circunferência aqui? É um papelão E eu cortei um círculo Cortei um círculo Com nove centímetros De diâmetro Certo? Feito isso Eu fui E cortei um pedaço De tecido Um pouco maior Gente Um dedo e meio Um pouco a mais Ok? Certo? Então O meu papelão Tem nove E eu cortei Um pedaço De tecido a mais Então aqui É a mesma coisa Que eu fiz Lá no CD Né? Que eu fiz Esse sanduíche É igual Vou colar Aí eu venho aqui Dou os meus piques Zinho, ó Corto Gente E depois eu vou colar Do mesmo jeito Tá ok? Então eu vou finalizar Esse meu trabalhinho aqui E já trago Pra vocês verem Como ficou Então volto já Ó meninas Como que ficou Ó Desse jeito Esse lado aqui Não precisa tampar Tá ok? É diferente Desse outro aqui Que vai aparecer Os dois lados Aqui não precisa Tá ok? Então Só de um lado Bem acabadinho Olha como ficou Bonitinho Fechou Desse jeitinho aqui Aí feito isso Eu tô usando Esses Esses tubinhos De papelão Esse meu aqui É aquele que vem No papel toalha Certo? Então o que que eu fiz? Ó Dá mais ou menos Quatro dedos Ó Cortei Duas vezes No tamanho De quatro dedos E coloquei Um por dentro Ó Pra reforçar Pra ficar bem pesado E pra aguentar A minha fruteira Ok? Certo? Então feito isso Eu cortei um pedaço De tecido vermelho Cortei um pedaço De tecido vermelho Qual o tamanho Desse meu tecido? Vai depender Do tamanho Do tubo Que vocês estão usando Aí ó Certo? Eu deixei o meu Um pouquinho maior Pra ficar com Acabamento melhor Certo? Então O tamanho Desse tecido Aqui Vai depender Do tamanho Do Desse tubo De papel Aqui Desse cubo De papel Que você está usando Certo? Então não adianta Eu passar o meu Se de repente Você tem Um pouquinho maior Porque se o seu For um pouco maior Você vai ter que colocar Um pouco mais de tecido Ok? É só medir Pela circunferência Coloca lá Coloca no pedaço Eu gosto sempre De deixar um pouco De sobra Eu gosto De perder Pelo excesso Do que por menos Porque menos Às vezes As emendas Ficam feias Então eu prefiro Às vezes Dar uma perdida Aí pelo excesso De material Ok? Então feito isso Em um dos lados Vocês vão fazer Como se fosse Uma bainha De costura Passei cola E colei Então aqui eu venho Ó Passo cola E venho Ó Venho colando O meu aqui Ó Ah Wanda Posso colar Com cola branca? Posso Posso colar Com cola de silicone? Pode Gente Pode Usar a cola Que vocês quiserem Aqui Ok? Então vamos lá Desse jeito Aqui Então aqui Passei cola No acabamento Ó Até aqui Coladinho Então agora O que que eu vou fazer? Vou passar a cola Aqui por dentro Ó E vou abaixando ele Cuidado aqui Pra vocês Não queimarem o dedo Ó Vou abaixar Tudo aqui Ó Mesmo porque Também Ui Aí ó Tem que tomar Aí Tem que Ui Ai gente Como dói Cuidado Tá Cola quente Tem esse Grande problema Tá A gente Às vezes Chega até chorar Da dor Que é tão grande Hoje mesmo Eu tava dando aula Agora no período Da manhã Uma aluna Junto comigo Mexendo E eu tentando Arrumar a cola quente Caiu no dedo dela Ó Aí aqui A mesma coisa Então gente Eu vou terminar De colar essa parte Aqui E já volto Pra gente começar A montar a fruteira Então volto já Ó meninas Como que ficou Ok? Então feito isso Reserva Vamos começar agora A costurar A nossa fruteira Então vamos lá Que que eu vou fazer aqui Um dos que tem Ó Botão Ele vai ficar Virado pra cima Certo? E aí ó Os outros Todos virado Pra baixo Ó Desse jeito aqui Ó Ó Todo mundo Virado pra baixo Ó Vou dobrar aqui Por cima Venho aqui Pego a minha linha De pipa E faço Uma costura Aqui ó Ai Wanda Eu pensei que fosse colado Não Não é colado Não gente Gente Eu vou fazer Uma costura Aqui ó Certo? Então eu vou fazer Uma costurinha De mais ou menos Dois dedinhos Ok? Vou reservar Esses aqui E já volto Pra vocês verem Como a gente vai Dar continuidade Então volto já Então meninas Olha aqui ó Fiz a costurinha Ó meninas Aí A hora que eu Terminei de montar Tudo Que eu costurei Tudo Eu achei Que se eu Colocasse uma base Vermelha Ia ficar Muito mais lindo Ó Então o que que eu fiz? Aí eu deixei Cinco coloridos Ó A minha outra base Tá até aqui Mas eu achei que Sei lá Aí a gente vai mudando Né? A gente começa a mexer Mexer, mexer, mexer A gente vai mudando Então o que que vocês vão fazer? Ó Eu dei uma adiantada Pra não ficar um vídeo Muito longo Então Eu dei uma adiantada A primeira coisa Que vocês vão fazer Vocês vão costurar Todas as laterais Na base Eu deixei até uma solta Aqui pra vocês verem Ó Então vocês vão Costurar cinco laterais Certo? Com espaço de mais ou menos Um dedo Um dedo meio Entre elas Vocês vão costurar Cinco laterais E depois vocês vêm Ó Costurando Ó Ixi Costurei até errado aqui Ó Peraí que eu vou tirar Meninas, ó Eu dei uma mudada aqui Tá? Na hora que eu forrei tudo Que eu montei em cima da mesa Eu achei que no vermelho Fazendo a base vermelha O meu trabalho ia destacar mais Então o que que eu fiz? Eu peguei cinco colorido E combinando com o vermelho Dos morangos e da melancia Eu fiz um vermelho Ó A minha outra basezinha Tá até aqui, ó Mas aí eu resolvi É Dar essa mudada aqui Nesse Nesse acabamento aqui final Que eu acho que ia ficar Bem legal Então É Eu dei uma adiantada no vídeo Aqui, dei uma adiantada não Dei uma adiantada aqui no trabalho Pra vocês verem mais ou menos Como que vai ficar Então vamos supor, ó É Nós iremos emendar primeiro as bases, ó Eu emendei primeiro as bases Deixei até uma solta aqui Pra vocês estarem vendo, ó Então a primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão emendar a base Com a nossa lateral Em todos, tá? Nos cinco Que são coloridos aqui no caso do meu Fez isso Aí nós vamos Começar Emenda uma por uma, ó Emenda essa lateral Depois essa Depois essa E agora essas duas aqui, ó Que aí eu vou emendar do lado direito E o lado esquerdo Pra gente finalizar A nossa fruteira Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou emendar esses dois lados E volto pra gente dar sequência No nosso trabalho Então eu volto já Ó meninas Como que ficou a fruteira, ó Bem legalzinha Todas as cinco partes Emendadas Então lembrando que Primeiro a gente emenda A base Com a parte de baixo Todas Pra depois a gente Vim emendar as laterais Tá? Que é essas laterais aqui Ok? É... Eu não mostrei um por um Porque senão ia ficar um vídeo muito longo Certo? Mas não tem mistério aqui Primeiro a gente faz Emenda primeiro A parte de baixo Pra depois a gente Tá fazendo aqui As nossas laterais Tá ok? Então vamos lá Vamos dar continuidade aqui E eu já volto Oi meninas Então vamos lá Vamos finalizar nossa peça Olha como ela ficou bonitinha Certo? Finalizei Fiz toda a costura Tudo direitinho Ok? Então feito isso Agora a gente vem pro acabamento Tá? A gente vai finalizar a peça Então o que que eu fiz? Eu fiz o moldezinho Dessa parte de baixo Aqui Que é esses espaços Eu fiz o moldezinho dele Certo? Ó Fiz o moldezinho dela Então o que que eu fiz? Eu peguei uma folha de sulfite Coloquei ela em cima da folha de sulfite E risquei o moldezinho Tanto que vocês podem ver Que tá até riscado de azul Certo? E aí o que que eu fiz? Eu cortei mais ou menos Meio milímetro Um pouquinho maior Certo? Pra fazer o acabamento Porque eu quero Fazer o acabamento Aqui embaixo Aqui Dessa minha cesta No caso aqui Que parece uns triângulos Ó Certo? E aí são cinco espaços Cinco triângulos Ok? Eu cortei no feltro Pra gente fazer o acabamento Então aqui Que que eu vou fazer Ó Ó Então aqui Que que a gente vai fazer Vou passar a colinha Nessa parte aqui Ó Passo a colinha aqui E venho Ó E vou fazer o acabamento Aqui ó Ó Ó Certo? Vou fazer Em todos Ó Passo cola Ó Passei cola Agora eu venho aqui ó Desse jeito aqui Certo? Vou fazer em todos E já volto Que eu vou mostrar Mais um acabamento Aqui pra gente Tá finalizando E montando A nossa fruteira Então eu volto já Meninas Não esquecendo aí De curtir Compartilhar Né? Quem ainda não é inscrito Se estreva Aciona o sininho Pra receber notificações E vem fazer parte aqui Dessa família aqui Bem grande Bem unida De artesanato Tá ok? Então vem comigo Ok? E hoje Um feliz Dia da mulher Pra todas aí Que estão assistindo Certo? Dia 8 de março De 2022 Um grande Abençoado Dia 8 Pra todas as mulheres Guerreiras Lutadoras Né? Desse nosso Brasil Desse nosso mundo Afora Tá ok? Então vamos lá Eu vou terminar o meu aqui E já volto Ó meninas Como que ficou Ó Certo? Aí fica bem acabadinho Olha Bem fechadinho Ok? Aí feito isso Eu vou pegar Minha cianinha branca Aqui na parte de baixo Aqui ó Vou passar Um filetinho de cola Ó Que aí eu já aproveito E acabo Colando ó Aí eu já venho Colando tudo ó Sempre começando De baixo ó E venho Ó meninas Aí eu já aproveito Além de eu colar Melhor o feltro Já aproveito E faço o acabamento Aqui ó E venho colando Devagarzinho Tá? Desse jeito aqui Então eu vou terminar Quando eu chegar aqui embaixo Eu volto pra mostrar Pra vocês verem Como ficou Então volto já Ó meninas Como que ficou ó Certo? Aí agora eu vou vir E vou fazer a mesma coisa Certo? E aí quando eu chegar Aqui na ponta Aqui vai passar Vai ficar essa cianinha Do lado de cá E vai passar outra cianinha Desse lado Ok? Então é desse jeito Aqui ó Vou passando E eu vou passar em todas Tá? Em todas as voltas Eu vou passar a cianinha Todas as voltas E depois pra finalizar Vou passar a cianinha Vamos montar Vamos montar agora Então vamos lá Meninas Pra montagem Vamos pegar todas as partes Então agora aqui ó Vou pegar Aquele nosso Aquele nosso Ai como que eu posso falar? Que é aqueles tubos de Tubos de De papelão Passa bastante cola Certo? Aí eu venho E colo Bem no meinho Aqui ó Bem no meinho Já aproveito E já venho Com a minha Ó E faço O acabamento Em volta Também ó Ó Já vou vir Com a minha cianinha E já vou fazer O acabamento Aqui em volta Eu vou fazer O acabamento Aqui E já volto Ó Meninas Como que ficou Certo? Aí Eu venho E vou colar Tá cheio de fio De cola quente Mas vai ficar mesmo Agora aqui Eu vou passar Bastante Cola quente Ó E vou colar Ele aqui ó Bem no meinho E vou segurar Um pouquinho Aqui Gente Aí eu já volto Não tem necessidade De eu ficar aqui Segurando Com vocês Olhando pra mim Ok? Então eu já volto Com essa parte aqui Colada Então eu volto já Ó gente Coladinha Agora eu venho Do lado Do estampado O vermelho Vai ficar pro lado De baixo Que seria a mesa Certo? Vou passar cola Aqui ó Vou passar cola E vou colar Bem no meinho Tá gente? Vou colar Bem no meinho Então eu vou deixar Aqui ó Apoiado E já volto Pra mostrar Pra vocês Verem como ficou Ah lá embaixo Eu vou colocar Cianinha também Então já volto Com a cianinha Colocada Então volto já Ó meninas Como que ficar Ó Olha como ficou Passei a cola Embaixo Fiz o acabamento Com a cianinha E olha como ficou Linda a minha cesta Ó A minha fruteira Ficou show de bola Certo? E Gente Tudo na reciclagem Não usei aqui Nenhum tipo de material A não ser o tecidinho Mas é assim Trabalhando com a reciclagem Mesmo Pensando no meio ambiente E olha que resultado final Super legal E eu espero que vocês tenham gostado Ok? Gente Não esquecendo aí De curtir Compartilhar Certo? Deixa seu like aí pra mim E você que ainda não se inscreveu Se inscreva gente Aciona o sininho E deixa seu recadinho aí Que eu sempre estou respondendo E me acompanha Dá uma olhadinha aí Que eu tenho certeza Que você vai gostar de alguma coisa Porque eu já tenho Mais de 500 vídeos Aqui no meu canal E quem puder Compartilhar com os amigos Nos grupos do WhatsApp Que vocês tem No Facebook Fico super grave Ok? Um grande beijo No coração de todas E olha que show de bola Que ficou E logo logo Vem mais por aí Um grande beijo E tchau tchau Meninas e meninas Bom dia né Bom dia Boa tarde Boa noite Vai depender do horário Que você está assistindo A minha aula aí Olha o que nós vamos ter Por hoje Olha só Nosso videozinho É uma galinha Porta ovo Tudo na reciclagem De CD Então se você está chegando Hoje pela primeira vez O meu nome é Vanda Duca Eu sou professora De artesanato Moro aqui em Jandira Trabalho aqui Na região mesmo Então não deixa de se inscrever Aciona o sininho Para receber notificações Certo? E vem comigo Vem fazer as aulinhas aí Eu tenho mais de 500 vídeos Ok? E você que já faz parte Deste canal Gente Vamos curtir Vamos compartilhar Certo? Deixa o seu gostei aí Que é muito importante Para mim Então vamos lá Vamos começar Com a nossa aulinha E um grande beijo No coração de todos E tchau tchau Então vamos lá Meninas Como vocês viram aí A gente tem uma galinha Porta ovo Ela ficou bem charmosa Bem bonitinha Então vamos lá começar Certo? Ela é todinha no CD Quantos CDs nós iremos usar? Essa galinha São seis CDs Seis Ok? Então aqui Nós iremos cortar Eu estou usando aqui O tricoline 100% algodão Mas gente Vocês podem usar O tecido que vocês Tiverem em casa Tá? Pode usar chita Pode usar Tecido de algodão Poliéster O tecido que vocês Tiverem Que vocês acharem Bonito Que vai dar super certo Pode estar usando Certo? Então São seis CDs Vocês terão que cortar Seis vezes O círculo Tá ok? Então esse nosso círculo aqui Ele está com 23 centímetros De diâmetro E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um alinhavo Eu estou usando A linha de pipa Vou fazer um alinhavo Aqui ó Sobe e desce No contorno Aqui ó Desse meu círculo Ok? Então eu vou fazer ele Direitinho E vou colocar o meu CD Dentro Ok? Então volto já Oi meninas E ali ó Terminei Certo? Já rematei todos E já estou com os seis prontos Ó Aí aqui no miolinho Eu coloquei Essa passanamaria Aqui Que é uma passanamaria De florzinha Eu cortei E coloquei Uma pérola no meio Gente mas quem não tiver isso aqui Pode fazer uma flor de fuxico Que vai ficar super bonita Pode fazer uma flor de renda Sabe? Corta mais ou menos 30 centímetros de renda Alinhava Né? Dá um nozinho Faz o tipo de um fuxiquinho E finaliza com uma pérola Vai ficar super legal Tá? Então tem bastante opção É Pode pegar um tecido de renda Sabe? Essas rendas Que tem flor Cortar Faz enfeite também Então eu já adiantei Os seis aqui Ó Já estão todos adiantados Já enfeitados Tudo bonitinho Ok? Então feito isso Qual o próximo passo? Feito isso Vocês vão pegar Direito com direito Ó Direito com direito E vão dar um pontinho Aqui ó Mais ou menos Os dois dedinhos Ó Com a linha mesmo Eu tô usando aqui A linha de pipa Certo? Eu vou Ó Fazer uma costurinha aqui Unindo um no outro Ó Desse jeito aqui É uma costura Ó Mais ou menos Uns dois A três dedos De costurinha Então eu vou fazer a costura Do meu aqui E volto pra vocês Verem como tá ficando Então eu volto já Ó Meninas Como que ficou Desse jeitinho aqui Certo? Feito isso Eu vou fazer a mesma coisa Ó Certo? Vou fazer isso Com cinco Reserva uma Que uma é a base Tá ok? Então eu vou unir As Vou unir todas Certo? As cinco bases E vou emendar no final Tá ok? Vou fazer isso aqui Com as cinco Ó Então tudo Pelo lado de trás Que seria o nosso Avesso Tá? Nunca pelo direito Onde que tá as florzinhas Ok? Então eu vou fazer Ó meninas Emendei três partes Ó Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar Aquele que eu deixei reservado E vou colocar pro lado de dentro Aqui ó E vou começar já a costurar ele Como a nossa base Ó Que aí ele já vai ficando Aqui certinho Ó Já vou costurando ele Certo? E acertando a nossa basezinha Aqui Do nosso porta-ovo Tá ok? Então Só que esse daqui Eu vou deixar ele Pro lado de cima Tá ó Pra quem olha Ó Desse jeito assim Ó Que ele vai ficar Ok? Ele já vai ficar Pro lado de cima Ok? Então eu vou costurar Os nossos aqui Vou costurar Todo esse círculo E volto pra vocês Verem como que ficou O meu porta-ovo Tá ok? Que aí a gente vai dar Sequência Porque não para por aqui Depois tem a parte Da cabeça A crista O bico Tá ok? Então volto já Oi meninas Olha só Como que ficou Ó Bem bonitinho Olha só Finalizei Certo? Juntei todas as partes Juntei o fundo Olha como que ela Fica bem legal Certo? Pontinho pequeno Um fio só Fica super bonito O trabalho Tá ok? Feito isso Reserva E vamos agora Pra cabeça Da nossa galinha Então aqui eu tenho A cabeça E eu tenho A crista O papo E o bico Ok? Essas partes aqui Eu estou fazendo Tudo no feltro E como vocês Podem perceber A... Tanto o A crista Como o papo E o bico Eu somente fiz Um alinhavo Ok? E aqui é a mesma coisa Tá? Eu vou fazer Somente um alinhavo E já vou embutir O meu trabalho Aqui ó Desse jeito ó Vou embutir A minha crista Já vou embutir Aqui O meu bico E junto Eu vou embutir O papo Da minha galinha Ó Ah Wanda Posso fazer No tecido Pode Vocês podem fazer Quem tem Máquina de costura E quiser fazer Essa peça Na máquina De costura Pode também Certo? Só que Do lado Do avesso Deixa a margem De costura Porque eu vou Deixar esse molde Aqui disponível No link Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Deixa a margem De costura Costura em cima Do risco Já embutindo A crista O bico E o papo Não pode Esquecer Certo? Já vai embutir Já todo mundo Junto Igual eu estou Fazendo aqui ó Vai embutir Passa a costura Desvira E vai encher Ok? Então eu vou Fazer a mesma coisa Só que no meu Aqui Eu vou fazer Um alinhavo Tá? Eu não Vou fazer O ocasiado Do pet Eu vou fazer Um alinhavo Porque eu quero Um trabalhinho Bem rústico Tá? Tipo meio Caltrain Assim bem rústico Eu quero Meu trabalhinho Então vocês vão Embutir tudo Igual eu estou Embutindo aqui ó Certo? Embutir a minha Crista Embutir meu Bico E já embutir O meu O papo Da minha Galinha Então agora Eu vou começar Fazendo Um alinhavo Vou começar O meu alinhavo Aqui Venho Faço Toda essa Parte E paro Aqui Essa parte Aqui de baixo Ela vai ficar Aberta Na costura Máquina Também Faz a costura Aqui todinha E para aqui Então retrocesso E retrocesso Ok? Então eu vou fazer O alinhavo Mesmo alinhavo Que eu fiz Na crista No bico E no papo Eu vou fazer O alinhavo Aqui no contorno E eu volto já Ó meninas Fiz o alinhavo Olha que legalzinho Que ficou Agora eu vou pegar Esse enchimento Aqui Que é o enchimento Acrílico Ó E vou Tá colocando Na cabecinha Da minha galinha Desse jeitinho Aqui Ok? Então eu vou encher A minha E já volto Ó meninas Coloquei o enchimento Vou colocar Bem lá dentro Ó Quem quiser costurar Você pode vir E passar uma costura Aqui Eu vou vir Com a cola quente Vou passar um filetinho De cola E vou apontar Vou colar Essa pontinha Desse jeito Aqui Ok? Então eu vou colar O meu Ó meninas Como que ficou Minha galinha Aí feito isso Colinha quente Aí eu vou Colocar o olho Móvel Tá? Mas se você quiser Tá fazendo O olho Com pinta bolinha Fica opcional Aí de vocês Ó Um passo blanche Um pouquinho De cada lado Ó E aí eu vou Passar a cola Aqui nessa parte De baixo Aqui ó Ó E vou Colar a minha galinha Aqui ó Certo? Vejo a altura Que pegou aqui ó Coloco um piquezinho De cola De cada lado E agora Eu vou esperar A colagem Ó Certo? Vou esperar A colagem aqui E volto E volto pra gente Só finalizar Nosso porta-ovo Então volto já Gente Feito isso Eu peguei Os fiozinhos De juta Vou colocar um piquezinho De cola aqui Ó Vou colocar a juta aqui E vou Passar ao redor Da cabeça Da minha galinha Tá Como se eu Como se eu tivesse Depois aí Eu já fiz um laço Vou passar ao redor Aqui ó Só um pouquinho Certo? Aí aqui Eu vou colocar um pique de cola Ó Eu já fiz um lacinho De juta Bem bonitinho Ó É juta Tá gente? Ah eu não tenho juta Vanda Gente pode fazer um lacinho De fita De sisal Que vocês tiverem aí E como eu gosto De sempre tá Colocando um botãozinho Aí vocês vão E colocam um botão Pra finalizar Desse jeito assim Certo? E olha aí Como que ficou Nossa galinha de hoje Ó Coloquei aqui Como se eu tivesse Amarrando Essa juta Começo aqui na frente Dou umas três voltinhas Né? Não precisa dar muitas não E finalizo com o nosso lacinho aqui De juta Ok? Olha como que ela fica Bem bonita Um trabalho bem legal Né? Trabalhando com a reciclagem Do CD aí Que a gente tem que pensar No nosso meio ambiente Certo? E olha como ficou Bem legal Fiz a cabecinha de feltro Mas quem quiser fazer Essa cabecinha Dessa galinha De tecido Fica mais uma dica Aí pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Do meu trabalho de hoje Certo? Esperando aí Que logo logo Vem mais Meninas E não deixando De curtir Compartilhar Quem ainda não é inscrito Se estreva E aciona o sininho Pra receber notificações Tá ok? Então Aguardem até o próximo E um grande beijo No coração de todas E tchau, tchau E aí E aí Obrigado.